Este é um podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Ouça agora a saudação do culto do natalício de Meishu Sama, da sede central do mês de dezembro de 2023. Bom dia! Bom dia! Todos estão passando bem? Passando bem! É, já chegamos no natalício de Meishu Sama, encerrando um ciclo muito importante na nossa vida, que foi esse ano inteiro, dedicação. Eu queria agradecer a todos os senhores, todas as senhoras, todos os jovens, crianças, todos os pioneiros, todos que se empenharam nessa dedicação. Para construirmos o paraíso terrestre. Também agradecer a todos os dedicantes que prepararam este culto. Agradeço também a professora Solange, ao professor Lucas, aos integrantes do coral, da Kitschukada, a Kitschukada. Estão todos aí? Podem levantar, por favor? Levanta um pouquinho. Opa! Olha aí! E também aos cantores, é o Fúvio, né? O Fúvio. O Fúvio. O Fúvio está aí? Está! Olha aí! O Fúvio. O Merival. É isso? O Merival está lá no fundo. O caia? Olha! Olha, olha! O Merival. O Merival está lá no fundo. O Merival está lá no fundo. E eu, porque eu também faço parte do Sexteto, não é? Não entro na conta, mas dentro do Sexteto. Parabéns, não é? E no dia 17 de dezembro, nós celebramos o culto do natalício no solo sagrado de Guarapiranga. Foi um culto emocionante. Eles participaram, participaram. Como é que acharam, hein? O clima estava quente? A luz de Deus e Messiasma estava forte? O fervor da fé dos messiânicos estava intenso? Tudo estava intenso, não é? O calor do paraíso, viu? Porque é o Espírito e matéria, não é? A luz de Deus está ficando intensa, forte, quente, brilhante. E aqui, o nosso fervor, não é? A nossa fé, o nosso sentimento. Então, o que vocês sentiram lá de quente, não é? Não pode reclamar, viu? Porque era o calor do paraíso. Quando vocês forem para o paraíso, vocês vão sentir esse calor. Talvez lá não precise estar de terno, não é? Com umas roupas mais levinhas. Mas o calor no paraíso é assim, viu? Vocês querem ir para o paraíso? É melhor ficar por aqui, é? Não, porque o Ben-Sama fala que no paraíso o calor é intenso, não é? A luz é intensa. Então, nós precisamos já adaptar, nos adaptar, o nosso espírito, não é? A esse calor, viu? A essa luz. Por isso é que existe o Jorei. Bom, realmente, nós também fizemos uma nova, montamos uma nova exposição, não é? O departamento de caligrafia, não é? O departamento, como é que chama o departamento? Eu até esqueci agora. Como é que é? Departamento, secretaria, não é? Ao acervo, olha só. É, tanta coisa na cabeça, não é? Esqueci, não é? Desculpa. Mas aí preparamos algumas caligrafias de Mestre Sama. Vocês viram? Quem não viu, procura através da internet, que está lá ainda, dá para ver. Sabe? E a primeira que eu coloquei logo na entrada foi o Jorei no Azar. É a obra de salvação do Jorei. É muito importante. Temos isso gravado. Essa caligrafia, não é? Gravado. Memória fotográfica. Quando você for em algum lugar, você vê já, mesmo não entendendo o japonês, sabia? Vocês, quando viajam, não guardam a paisagem, a construção, não guardam? Não? Vocês não têm lembrança? Não tem, não é? Ou só fazer várias lembranças, não é? Então, guarda essa letra. Aonde você for, você vê as expostas, né? Aí você já identifica. Ah, Jorei no Azar. É a obra de salvação do Jorei. Depois tem o Reishu Taiju, que é o Espírito precede a matéria. Foi um ensinamento lido nesse culto. É bom lermos várias vezes para entendermos, sentirmos, trabalharmos no nosso sentimento, no nosso espírito, né? E tudo, assim, obedece a essa lei. A lei do espírito precede a matéria. Quer melhorar? Ótimo. Então, comece a melhorar o espírito. Porque se começar pela matéria, talvez enfrente algumas dificuldades, né? E tem o Miroku Shusen, que é Deus se revela. Esse, nós lemos o ensinamento, esses quatro dias, até ontem, não foi? Onde tinha um poema que o Deus da salvação, né? Ele já se manifestou. Então, é bom lermos esse poema, entendermos bem que a salvação já está sendo manifestada. É bom nós, assim, interiorizarmos isso, né? Isso aí, já está. Não é que vai. Já está. A coisa já está acontecendo. Pois tem o Kamu Nagara Nomiti, que é o caminho da vontade de Deus. Também tudo obedece a vontade de Deus. Por isso que é o término das orações a Matos Noritos em Gensanji. Nós falamos, né? Tamu Nagara, Tamati, Haemasi. O que é isso? Seja feita a vossa vontade. Não é? E tem o Shinpokújo, que é o progresso e evolução. Isso, Mestama, também se refere não só o progresso da nossa vida material, mas também o progresso e evolução do nosso espírito, da nossa vida espiritual, do nosso entendimento espiritual, sabe? A nossa elevação. E, à medida que você se eleva, isso vai se refletir, né? Na sua vida aqui, no plano físico. Realmente, eu também falei que esse ano foi muito corrido, né? Uma correria muito grande, não foi? Vocês conseguiram afinar as canelas aí, não? Ganharam? Preparam o físico? Mais ou menos? Estão cansados? É? Mas, é. Eu acredito que esse natalício de Mestama, todos os anos, né? O natalício de Mestama marca o início de um novo ciclo, de uma nova trajetória, sabe? Trajetória, uma continuação da nossa evolução espiritual. E é um excelente momento para refletirmos e aprofundarmos a nossa compreensão sobre o que Mestama trouxe para nós, para a nossa família, né? Para os nossos antepassados, para toda a humanidade. E o nascimento de Mestama, seus ensinamentos, né? O que Mestama percebeu, o que Mestama, assim, recebeu de revelação, praticou e confirmou, ele está nos concedendo essa maravilhosa graça que é podermos ter encontrado com ele. Eu acredito que Mestama nos trouxe também essa percepção do alvorecer da era do dia. E assim temos a certeza que as coisas estão acontecendo de acordo com o plano de Deus e o caminho é de construção do paraíso terrestre, né? Isso nós lemos no poema 14, né? Mestama também nos ensina sobre as leis divinas. Entre elas, a lei do Espírito precede a matéria, né? Porque tudo que acontece no mundo material, no mundo físico, né? É um reflexo do mundo espiritual. Mesmo que a gente ache que não é, é, sabe? Ah, será que o meu mundo espiritual está assim? Então, é, dobrado, você está purificando aqui, você pensa assim, né? Eu acho que eu não estou tão ruim assim, não, viu? Será? Porque a gente não quer, talvez, assim, aprofundar esse conhecimento, sabe? Vou admitir, né? Mas, na verdade, é o reflexo fiel da nossa situação no mundo espiritual. Isso é o que o Mestama trouxe para nós, sabe? À medida que purificamos esse mundo espiritual através do cúmulo de méritos, isso vai se transformando. E essas, assim, provas, né? Essas confirmações nós vemos através das experiências de fé. Não é? O Mestama, ele fala no Espírito precede a matéria, né? O ser humano é constituído pela união e integração. O que é união e integração, né? Nós lemos e, às vezes, não pensamos a respeito do que é isso, né? União e integração entre o corpo e o Espírito. Não consegue se separar. Quando separa, é porque você já não está mais aqui, né? Não é? Quando separa, o teu corpo ficou sozinho, ele não vai mais. Então, é união e integração. Por isso, Mestama fala que é a força motriz, né? É o que move todas as coisas. O corpo é uma matéria visível e, por essa razão, todos conseguem distinguí-lo, perceber. Agora, o Espírito, ele é invisível, mas existe, né? Assim, como o corpo é uma existência do mundo atmosférico, o Espírito é uma existência do mundo espiritual. E, Mestama afirma, né? Só pegou alguns trechos, né? Ele fala que não se conseguirá a erradicação completa das doenças, dos sofrimentos, se, primeiramente, não forem removidas as nuvens do Espírito. Olha aí que afirmação forte, né? E é categórico, né? Categórico. Se não for removido as nuvens do Espírito, não vai acontecer o que a gente deseja. Porque, uma vez que a lei universal estabelece que o Espírito precede a matéria, a matéria nunca muda sozinha. Ela nunca vai sozinha. Tem que ter o Espírito. Não é? Vocês estão com o Espírito hoje aqui? Está todo mundo aí? É porque, às vezes, vem só a matéria. Vocês deixam ela aqui e vão para outro lugar, né? Não é? A matéria fica aqui. E o teu Espírito está dando umas voltas, pensando, né? Como resolver problemas, não é isso? Mas é bom, quando vamos à igreja, estamos em frente a outra camarada, né? Trazer tudo aqui. o Espírito, né? Traz o primordial, o secundário também, o guardião, traz tudo, né? Vocês estão aí com o secundário? Também não. E o guardião? Ficou em casa? Não. Está aí? Traz todo mundo para ficar aqui, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de, assim, como o Espírito precede a matéria, eu acho que nós precisamos, assim, aprofundar a nossa compreensão sobre o quanto o Espírito de Mesh Sama precede nossas atividades na obra divina. Como essa interação, sabe? Tudo que nós fazemos aqui é precedido, foi precedido por Mesh Sama. Ele fez tudo isso lá atrás. Comprovou. a prática do jorei, não é? Tudo, tudo. Da agricultura natural, do belo, ele comprovou tudo. E nos ensinou, né? Nos transmitiu. Faça assim. Faça assim que vai dar certo. a própria administração do jorei, Mesh Sama, ele começou sozinho, ministrando jorei, cuidando de um por um, desejando a felicidade da pessoa, salvar a pessoa, não é? É o que nós fazemos hoje, membro messiânico, né? Missionário messiânico, né? E, realmente, Mesh Sama comprovou a eficácia. Então, nos otorgou o Rikari para podermos também realizar essas práticas que Mesh Sama realizava. Então, o jorei não foi inventado por ninguém. Não é, como é que fala às vezes, diretriz da igreja messiânica. Não, não, não. É diretriz de Mesh Sama, que fundou a igreja messiânica. Ele é que falou para canalizar, para ministrar jorei e praticar o altruísmo, purificando, não é? Tanto o seu espírito como o espírito das pessoas, não é? Podemos sentir a felicidade que ele sentia ao cuidar, ao ver alguém melhorar. Ele fala assim, não é? Ele ficava muito feliz quando viu uma pessoa superar o seu momento difícil, ficar bem, ficar feliz, alegre e ser útil à obra de Deus. É o que nós sentimos também. Então, todos estão fazendo assistência religiosa. Isso é o que Mesh Sama fazia. Ele andava. Mesmo no frio, ele andava, subia as montanhas, incansável. Então, acho que nós não poderíamos sentir essa mesma felicidade se Mesh Sama não tivesse existido. Nesse sentido, é muito importante deixarmos bem claro, bem nítido, no nosso dia a dia, no nosso espírito, na nossa alma, essa importância. E praticarmos esse espírito de Mesh Sama, agradecendo e pedindo a Mesh Sama para nos utilizar. Tá bom? Tá boa a conversa? Não, vocês estão cansados? Tá cansadinho? Tô falando muito sério? Tem que falar sério aqui, viu? Né? Vocês ouviram a experiência da Luciana de Cássia? Ardoso? Maravilhosa, né? Ela fala que coisas, puxa vida, ela fala que ela sente que a longa era da noite, olha só, hein? A longa era da noite na qual vivi por quase dez anos, finalmente chegou ao fim. Olha só. Às vezes, a gente vê a luz lá no fim do túnel, nós vemos a luz, a era do dia lá no fim do túnel, mas a gente fica naquele túnel escuro, né? É uma coisa, é difícil, né? Ela conseguiu passar essa coisa, esse período, né? A partir do momento que ela praticou o que o Meshama ensinou. Quem encaminhou ela foi o seu filho, o Lucas, né? Que ouviu a conversa de uma professora para um outro aluno. E o Lucas também tem uma purificação, mas está melhorando. Não é? É interessante o que ela fala, né? Ela acabou perdendo, perdeu tantas coisas, né? Vocês lembram o que é que ela perdeu? Não é? Puxa vida! Mas ganhou, né? Esse encontro com o Meshama. Conseguiu sentir a salvação. e ela fala que o Meshama não salvou só a vida material dela, não. Salvou o seu espírito, seus antepassados, salvou tudo. Realmente, são experiências, assim, maravilhosas, sabe? Eu peço que as pessoas que estão purificando, imita ela, confirma, pratica, vê. mas ela pegou firme, né? Ela não ficou mais ou menos, não. Ela pegou firme. E todas as experiências que estamos vendo, às vezes, a pessoa é membro dez anos, vinte anos, mas estava dedicando, não sei o quê. Mas quando ela toma a decisão de pegar firme, as coisas mudam em um mês, dois meses, uma semana, vai mudando. Pessoas que nunca fizeram, assim, essa prática intensa do jorei, receber a luz divina, pegue firme, vai para a igreja, receba jorei. Dedicação, vai lá dedicar. Dorativo de gratidão, faça. Leitura de ensinamento, puxa vida, eu começo a ler, mas me dá um sono. Vocês têm sono quando lê ensinamento? Olha, é triste, viu? Você pega, abre, é uma luta, principalmente em casa, né? Quando não é isso, alguém te chama pedindo alguma coisa, né? Você se preparou para ler, alguém fala, mãe, querida, né? É bom, talvez, ler na difusão. Vem para a difusão, senta num cantinho e lê o ensinamento para poder centrar, né? O seu espírito, na sua alma, sabe? Da força para você superar as suas dificuldades, não é? Eu acho que o Messama também, esse natalista, ele ficou muito feliz. Nós preparamos para ele um presente muito, assim, que traz muita alegria para ele. e foi encaminhamento de pessoas, né? Vocês estão lembrados quantas pessoas recebendo, Ricardo, esse ano? Ainda estão recebendo, né? Que ainda está acontecendo, hoje está acontecendo os cultos ainda nas igrejas, nas unidades religiosas, né? No Brasil inteiro, né? Hoje e amanhã, hoje, né? Hoje, né? Então, nós conseguimos ter a permissão de encaminhar 16.109 pessoas que receberam o Hikari. E o Choco? O Choco, vocês não ficam brincando com o Choco, não que eles vão ultrapassar a gente, hein? Eles já receberam 1.399 crianças. Acho que daqui uns três anos, o Hikari está menor do que o Choco, porque as crianças estão embaladas, viu? ontem, tem três dias atrás, eu ouvi a experiência de uma mãe falando que o seu filho de cinco aninhos encaminhou uma outra criança na porta da igreja. E de lambuja encaminhou a avó. Mas a atenção dele era encaminhar a criança. Ele estava lá brincando, aí a outra criança passando na frente da igreja, ele ficou olhando o que ele estava fazendo ali, acho que tinha um lago, né? E a criança queria entrar, estava ali. Aí a avó, caso ela não saiba o que é, ela não deixava, né? Aí o Léo, esse missionário mirinha aí, esse garoto é fogo, né? Aí ele falou, vem, pode vir, aqui é a igreja, a igreja messiânica, pode entrar, eu vou te ministrar, jorei, eu vou te apresentar. Aí entrou, aí a avó, pode, 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 aí entrou, apresentou a igreja, ele ministrou, jorei para o outro garotinho, né? A avó, uma missionária atendeu, eu acho, e estão frequentando. Bacana, né? Essa espontaneidade, canal? Parabéns, né, Léo? Eu sei que você faz muita bagunça, mas também faça coisa boa, né? Vamos encaminhar, né? Eu acho que realmente é importante entendermos, né? É fundamental entendermos os sentimentos de bençama em relação ao otorgar o e carem as pessoas. Deseja realmente o número de pessoas que canalizem a luz divina aumente. Cada vez mais pessoas se preocupando em levar felicidade, as pessoas consigam ministrar, jorei e encaminhar. Para que os sofrimentos, né? Se nós acreditamos realmente que o Espírito precede a matéria e a purificação do Espírito é fundamental para que os sofrimentos sejam erradicados da humanidade, então vamos lá. Vamos canalizar a luz divina, né? Também gostaria de apresentar, eu já apresentei em Guarapiranga, né? O livro Pão Nosso de Cada Dia, que é o volume 2, que acabou de ser publicado e já está à disposição de todos vocês. Tá bom? Por favor, leiam e pensem. Entra. Como é que fala? Abre o livro e entra. Né? Tá bom? Vocês não estão mais aqui, já foram embora já, né? É porque tem o culto na difusão, vocês também têm que ir embora, né? Eu estou vendo alguns ministros aqui que têm que fazer seus cultos, né? Na difusão, mas estão aqui, já estão doidos para ir embora, né? Então, também é isso. E agora, eu também gostaria de convidar todos para a oração na noite do dia 31 de dezembro, né? terá realizado às 23h30. Por quê? 23h30. Para realmente, antecipando, quando estiver meia-noite, né? 24h, vocês vão ter uma surpresa muito boa. Quem estiver vendo a Isonomê. Quem não estiver vendo a Isonomê, pode ver depois a gravação. Vai ter a surpresa depois, né? Mas nunca é tarde, né? E essa oração será transmitida pela Isonomê TV, mas gostaria que todos preenchessem o formulário, sabe? Para essa oração do culto de ano novo. Bom, então agora, sem demorar mais, eu gostaria de convidar coral messiânico, né? É o coral messiânico, é o sexteto, não é? Né? O sexteto para vir aqui na frente para podermos cantar, ouvir, né? O aleluia do oratório Messias de Rendão. Gostaria também, eles estão se posicionando, e gostaria que todos também se levantassem. Vou e vamos nos dirigir à imagem de Messias de Sama, à fotografia de Messias de Sama para ouvirmos esse oratório. Tá bom? Vamos lá? Prontos? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Sousa, tchau, 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 t Amém. 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 Então, podem sentar-se, por favor. E para celebrar este dia tão importante, logo após a cortina fechando, nós temos uma surpresa para vocês também. Muito obrigado a todos, desejo boas festas, muita luz, saúde, prosperidade e paz. Obrigado.